É verdade, é verdade, Deus é forte, Deus é poderoso e Ele é suficientemente grande para atender as suas necessidades mais profundas, necessidades do coração, necessidades que às vezes ninguém conhece, sabe, segredos escondidos, medos, inseguranças, dores do passado, coisas que estão escondidas, às vezes enterradas no coração, lá no passado, pois Deus é capaz de reestruturar, cavar, trazer à tona, limpar, purificar, cuidar de você, vencer todos os traumas e complexos. Aliás, a graça preciosa de Jesus é suficientemente poderosa para anular, para destruir qualquer trauma ou complexo, herdado geneticamente ou adquirido no decorrer da vida, sobretudo na infância. Por isso, amigo, eu e você cremos que o nosso Deus, Ele não é só forte, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder do universo a seu dispor. Ele é o Criador de tudo o que você vê. Por isso, eu e você podemos confiar nesse Deus. O texto para reflexão está aqui no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 9, que declara, Você tem fraquejado, tem se tornado fraco em alguns momentos? Você tem desanimado, perdido o ânimo pela vida, perdido o ânimo pelo trabalho, para lutar pela sua família, pelo esposo, pela esposa, por um emprego. Você parece assim que as suas forças se acabaram. Você não tem mais ânimo, mais coragem, mais força para nada. Jesus hoje olha para você e diz assim, seja forte, seja corajoso. Por isso que eu coloquei o título desse vídeo, Deus forte. Porque um Deus forte, Ele olha para mim e para você, que somos feitos à imagem e à semelhança dEle, e diz assim, seja forte, seja corajoso. Problemas, adversidades, desafios, angústias, ameaças, todos nós sofremos. Todos nós. Isso não acontece apenas aí na sua vida, na vida das outras pessoas. coisas parecidas, semelhantes ou diferentes, mas ruins, estão acontecendo nesse exato momento. Então, Jesus diz assim, erga a tua cabeça. Eu criei você para a vitória, para a alegria, para a paz, para a felicidade e não para o desânimo. Não para você desistir, não para você ser derrotado e permanecer na derrota. Porque eu e você perdermos, eu e você sermos derrotados, isso faz parte da vida. Mas acredite no que eu vou dizer para você, muitas vezes a derrota de hoje faz parte do plano de Deus para a vitória de amanhã. Quantas vezes você sabe disso, quantas vezes derrotas e dificuldades e dores que você viveu no passado foram fundamentais para alegrias e vitórias, muitas vezes maiores no futuro. Portanto, amigo, erga a cabeça. Você está desanimado? Você está triste? Você está muito magoado? Está ferido demais? Parece que você é incapaz de se levantar? Amigo, hoje Jesus olha para você e diz assim, não mandei você. Então, erga-se. Seja forte, seja corajoso. Eu sou teu pai, eu estarei contigo por onde quer que você andar. Se você for para a esquerda, eu vou estar com você. Se você estiver indo na direita, eu vou permanecer com você. É esse Deus que hoje quer animar você, quer te dar a perspectiva de dias melhores. A sua situação atual não é a sua situação final. Então, calma e confie em Deus, porque Ele ama você. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar, não vai te deixar sozinho. Você entende isso? Amigo, se você está querendo dizer assim, Senhor, me dê forças. Escreva aqui embaixo, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários, Senhor, me dê forças. Eu quero me reerguer, eu quero me erguer. Me dê forças nesse dia. Clame a Deus, tenha certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo, de alguma maneira, ergueu você e fez você refletir, compartilhe também com outras pessoas. Talvez alguém muito desanimado precisa de uma mensagem bíblica como essa para trazer esperança e luz para o caminho dela. Que Deus abençoe você e vamos juntos orar. Bom Deus do Pai que estás nos céus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por que o Senhor nos dá sempre forças e ânimo. Permaneça ao nosso lado sempre, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém. Legendas por TIAGO ANDERSON Amém. Amém. Amém.